O programa Vida Saudável hoje tem o grande prazer de entrevistar a médica nutróloga Rosângela Arnett e agora nós vamos falar um pouquinho também do Procolágeno porque a doutora Rosângela fez esse livro, escreveu essa obra maravilhosamente bem. Doutora Rosângela, esclarecimentos aos telespectadores da TV Babitonga sobre o Procolágeno, esse suplemento que vem sendo cada vez mais difundido. Olá Osmar, é um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite, porque eu acho que a gente precisa fazer o que você está fazendo, difundir e divulgar o máximo possível a vida saudável, uma alimentação equilibrada, exercício físico, porque não tem como ter saúde sem isso. Quanto ao meu livro, eu tenho 30 anos de formada e nessa minha jornada tentando ajudar as pessoas, eu sempre busquei muito coisas naturais e acabei me deparando com uma situação muito estranha. Mas que tanto tem colágeno para reposição, e eu estudei mais de 30 tipos de produtos com colágeno, e por que a gente tem tanta falta dele? E se colágeno é proteína e as pessoas comem proteína, por que a gente não refaz o colágeno? E nesse estudo, eu acabei escrevendo esse livro, porque eu descobri que a gente perde muito colágeno durante a vida. A partir de quando, doutora Rosana, desculpe interromper, mas a partir de quando o ser humano começa a perder essa preciosidade que é o colágeno? Então, a partir dos 25 anos, em torno de, porque depende muito de como a pessoa vive, do como que ela se alimenta, mas a gente vai fazendo colágeno por um tempo, adequadamente, até o momento em que nós mais conseguimos perder do que refazer. Então, se considera assim, que entre 20 e 25 anos, nós já devemos começar a nos preocupar com isso. Por quê? O grande problema, a grande situação em relação a essa proteína, que é a proteína mais importante do nosso corpo em termos de quantidade, nós temos mais de 20 tipos de colágeno, cada um específico para cada parte do nosso organismo. Nós temos DNA próprio para colágeno, então a gente tem formas de fabricação de cada tipo de colágeno. Então, nós temos assim, uma espécie de fórmula pré-determinada, em que vai se fazendo colágeno a partir da alimentação. O problema é que essa proteína tem um turnover muito longo. Então, o que é turnover? Turnover é o tempo que nós levamos para produzir metade do que nós precisamos de uma proteína. Quer dizer, tem uma morosidade aí, por mais que o corpo seja saudável, mas há um tempo que é necessário para se promover, para se conquistar colágeno, e a gente nunca consegue adquirir o suficiente, doutora Rosângela? Exatamente. Entre 25 e 30 anos, nós começamos a ter uma perda maior do que conseguimos fazer por causa do turnover. Então, o turnover do colágeno no nosso organismo é de 360 dias. Então, nós levamos um ano para fazer metade do que nós precisamos. Então, nós estaremos sempre, a partir do momento em que esse turnover começa a ficar defasado, a gente fica sempre devendo. Isso se acredita que se perde 1% do colágeno por ano. Quando nós chegamos na metade, mais ou menos metade da nossa vida hoje, seria em torno de 45 a 50 anos, nós vamos ter, no mínimo, 35 a 40% menos de colágeno, porque nós não damos conta de produzi-lo. Mas, veja bem, a questão não é só dar conta de produzir, é que no tipo de alimentação ácida que nós temos hoje, no tipo de produto que se come, mesmo quando se é saudável, e se come uma alimentação saudável, nós não temos a matéria-prima suficiente. E como nós temos esse envelhecimento fisiológico, acabamos tendo também uma dificuldade de informação para fazer colágeno. Então, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da matéria-prima adequada, em quantidade adequada, e precisamos também da informação. Quer dizer, nós temos que estar sempre revisando no nosso organismo como fazer o colágeno adequadamente. Existe no mercado, doutora Rosângela, uma gama de empresas que desenvolve, que produz colágeno. Eu agora gostaria de falar dessa empresa que eu estou, inclusive, começando a usar o pró-colágeno, que é da Nutri-Sais. E eu gostaria que a senhora me dissesse o que é que significa, principalmente, eu que tenho 65 anos de idade, que desenvolvo atividade física, que há sempre uma preocupação de performance, porque no final de cada ano eu corro uma São Silvestre, que é uma corrida de 15 quilômetros. O que é que significa? Porque eu, até então, não tinha me preocupado, e só a partir das palestras que assisti, tanto sua como do Marcos, é que me acendeu, como diz o outro, eu preciso, então, ter uma suplementação de colágeno. O que é que significa para o Osmar, com 65 anos de idade, e com a atividade física que eu faço? Então, veja bem, uma coisa muito importante de entender é que pegar o colágeno que existe na natureza não é difícil. Nós temos o colágeno à disposição, e a grande maioria das empresas pegam colágenos naturais até. É claro que um colágeno sintético, feito em laboratório, fica mais barato, né? O pessoal faz em grande quantidade. Esse não é o problema. O problema é que toda vez que você pegar o colágeno, mesmo o colágeno hidrolisado, que é esse colágeno quebrado, através de hidrólise, né? Que é uma forma de produzir. Mesmo o colágeno hidrolisado, quando você engole, ele é uma proteína grande. Tudo que você engolir, grande, em termos de peso molecular, o teu organismo vai fazer um processo de digestão. Então, ele vai entrar e vai ser quebrado em pedacinhos. O grande problema dos produtos do mercado é que se engole proteína, que é uma molécula grande, cheia de aminoácidos, né? Que é isso que é uma proteína. Uma corrente de aminoácidos cheia de ligações. Quando nós absorvemos proteína, nós não absorvemos a proteína. Nós absorvemos os aminoácidos, que são esses pedacinhos que juntos vão formar a proteína. O nosso organismo, ele tem uma espécie de prioridades. Então, o que acontece? Eu como, engulo, vamos dizer, uma cápsula de colágeno, como uma gominha de colágeno, ou misturo um pozinho de colágeno e tomo. Funciona como se eu comesse um bifinho. É claro que o filé mignon é mais gostoso, né? Então, peguei o bifinho lá, dividi esses aminoácidos todos, entraram na minha corrente sanguínea através do processo de digestão e absorção. No momento que eles estão no sangue, tanto faz para o organismo, se aquilo veio da cápsula, da goma, do bife, né? Aquilo lá é um aminoácido que virou parte de mim. Esta questão é que tem que ficar muito clara e por isso, a minha preocupação quando eu falo de como suplementar matéria-prima de colágeno, porque uma coisa é você comer a proteína ou engolir um produto à base desta proteína. E outra bem diferente, é o nosso organismo usar esse aminoácido para o colágeno. Então, primeiro, o nosso organismo vai pegar os aminoácidos e vai fazer o que ele acha mais importante, que vai ser enzimas, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo importante, as enzimas antioxidantes. Hoje em dia, nós vivemos no meio da poluição, da oxidação, né? Então, nós precisamos de enzimas antioxidantes. Ele vai usar aminoácidos para fazer isso. Ele vai usar aminoácidos para repor, por exemplo, o músculo. Então, assim, tem muita coisa que nós precisamos. Nossa verdade, o ser humano é uma máquina de fazer proteína. Então, ele pega os aminoácidos e usa do jeito que ele acha que deve. Como nós estamos aqui, tentando entender que é importante você repor o colágeno em si pela grande necessidade do organismo, não necessariamente o organismo vai fazer colágeno com aqueles aminoácidos, porque no envelhecimento a gente perde informação e a gente começa a não saber mais o que fazer direito. Então, o que me fez buscar aí esta informação? Eu comecei a estudar que existiam algumas formas de produtos com uma tecnologia muito importante, que era uma espécie de hidrolissaturação. Então, a forma de produzir este produto, o processo, é que é importante. Então, por isso, a necessidade de entender isso. Quando eu pego essa proteína e eu quebro ela em pedacinhos, mas do jeito que a gente faz, quer dizer, eu não faço, mas do jeito que a empresa consegue fazer, que é uma tecnologia canadense desenvolvida já há muito tempo, não é uma tecnologia recente, então é uma coisa já implantada no mundo, mas é com certeza a melhor tecnologia que existe nesse sentido. Então, essa tecnologia faz com que a proteína seja quebrada em pedaços que se transformem em uma coisa chamada aptenos. Aptenos são produtos proteicos de peso molecular abaixo de 6 mil Daltons. Isso é um pouco, assim, estranho da gente falar, porque as pessoas não estão acostumadas, mas para entender, o pedacinho é tão pequenininho que quando eu engulo, o meu organismo pensa que aquilo não é importante digerir. Então, não faz digestão daquele pedacinho, porque já é meio pronto. Como ele é totalmente natural e por questão vibracional, as coisas naturais são entendidas pelo organismo como próprias, então, o meu organismo olha para aquilo e diz assim, bom, isso aqui tem cara de ser meu, acho que é meu, deixa entrar. Então, engana o organismo na hora de absorver. Então, ele fica com um peso molecular abaixo do reconhecimento de ser uma coisa ruim para mim, ele não passa pelo processo de digestão, ele é absorvido imediatamente, mas com uma diferença. Ele absorve um pedaço suficiente para que o organismo, depois que está no sangue, reconheça que aquilo era colágeno. Então, o nosso organismo tem uma capacidade fantástica de entender onde botar as coisas. Então, ele pega aquele pedacinho e diz, opa, isso aqui é colágeno. Onde que eu estou precisando de colágeno agora? Ah, eu estou precisando de colágeno para filtração renal. Ele vai lá e bota no rim. Ah, não, eu estou precisando para manter o olho no lugar. Vai lá e bota no olho. Não, hoje é mais importante que a minha pele melhore. Geralmente, é o que sobra, né? Depois que ele arrumou o corpo, ele vai resolver a pele. Mas vai botar na pele. Vai botar no músculo. Vai botar na articulação. Ele vai fazer osso, que é a coisa mais importante desse colágeno. Ele vai fazer osso. Porque a matriz óssea é feita de colágeno. Agora, se ela tocou num ponto, doutora Rosângela, é muito importante que eu, na obesidade extrema, que cheguei a quase 140 quilos, eu desenvolvi artrose nos dois joelhos e as articulações, os ortopedistas sempre diziam que estavam em frangalhos. Quer dizer, ele, então, o colágeno exerce uma função importantíssima quando o corpo consegue ter o que ele necessita, aí no caso é onde entra a suplementação. Quer dizer, na parte de articulações, então, o colágeno é fundamental. Exatamente. Então, se nós pensarmos que o nosso organismo é capaz de se regenerar e se recompor, e ele vai aproveitar a melhor forma de uso daquilo que está no sangue, com certeza o colágeno sendo colocado no meu organismo com esta tecnologia vai ajudar a articulação, tendão, vai se regenerar, vai melhorar o osso. Só que tem que lembrar que tem 360 dias de turnover. Então, as pessoas tomam um frasco e pensam assim, fiquei boa. Não! Você tem que usar muitos anos. São produtos de longo prazo. Olha, com certeza o programa Vida Saudável vai exigir até da doutora Rosângela mais programas, porque tem muita coisa para se falar e infelizmente nosso tempo é curto. Eu só quero lembrar que quando eu falei das articulações, como é que o Osmar consegue hoje, como é que eu consigo correr uma São Silvestre, como é que eu consigo fazer uma prova até de 21 quilômetros, com 65 anos de idade. É que a partir do momento que eu mudei os hábitos, a minha alimentação, balanceada por nutricionistas, deu um salto significativo e isso me ajudou muito. Mas a partir de agora, eu passo a ter a suplementação do Procolágeno. A partir de agora, eu passo a ter a suplementação do Procolágeno. E aí E aí E aí E aí E aí